Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate. Eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo. Sempre conversa super inteligentes aqui no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui e é claro também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. É isso aí galera, bem-vindos ao Debate Decentralizado. Hoje edição especial, gravação externa aqui em Zug na Suíça. Cenário paradisíaco, como vocês podem ver. Estamos aqui bem debaixo do sol, tá quente, mas vamos trazer as informações para vocês de tudo que está acontecendo e principalmente de como o Facebook, e a criptomoeda Libra e a criptomoeda Libra está repercutindo aqui também. Comigo hoje temos o Rodrigo Ventura, ele que é o fundador da 88i, empresa de seguros, mais focado também a criptomoedas. O Evandro Camilo, advogado da C2 Law e também o Rodrigo Borges, ele que é o fundador da Spin, todas as startups aqui na Suíça. A Spin é ela que conecta traders profissionais com investidores profissionais dentro da plataforma. E todos eles decidiram abrir uma empresa aqui na Suíça, como também o Facebook com a sua nova criptomoedinha. Eu ainda tenho as minhas dúvidas se vai funcionar bem ou não, porém o fato do Facebook, que tem uma clientela, digamos assim, de 2 bilhões de pessoas, eles estão trazendo a pergunta principal hoje que é, por que eu tenho que usar o dinheiro do governo e dos bancos, sendo que agora eu tenho a opção de usar o dinheiro de uma empresa, que é a famosa tokenização. Aonde a gente vai parar com esse negócio do Facebook? E vamos começar pela parte legal. Evandro, fala para a gente porque é assim, em questões de horas, a União Europeia já colocou uma notificação... O G7. Não, depois os Estados Unidos e depois o G7 convocou uma reunião de emergência. Que medo é esse? Do Network Effect. O Network Effect, né? Ninguém para o Bitcoin e o Facebook está tentando surfar nessa onda, né? Na verdade, a Libra nasce num contexto mais de guerra fria tecnológica. Adorei isso, guerra fria tecnológica, genial. Por isso que ele é divulgado de várias empresas, várias, várias. Não, mas é verdade, porque o que acontece, a gente tem um movimento aí de injeção de muita grana na China, mais de um trilhão, que é bancado pelo Estado, e isso está fazendo com que a comunicação e os meios de pagamento andem juntos no mercado chinês e que alcancem os desbancarizados em outras regiões. E o Facebook, notando essa evolução, o Facebook está se posicionando exatamente nesse momento, desse jeito, aliando comunicação e meios de pagamento. Que não é nada que o WeChat já tem há cinco anos, né? Com o WePay, que é um aplicativo chinês, que é dez vezes mais avançado do que Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter combinado... Super app. Um super app, né? Mercado Livre, Ebay, é tudo uma coisa só. E o que a gente tem aí de preocupação, num primeiro momento, é que inicialmente a gente tinha aí uma violação, ou uma discussão a respeito de uma violação de privacidade. E hoje a gente tem uma segunda preocupação, que é justamente uma possibilidade do próprio sistema financeiro ter algum prejuízo, algum abalo, em relação ao domínio que o Facebook tem, em relação aos dados das pessoas, às informações financeiras, e até quando isso pode ser compartilhado ou não. Então, acho que isso é uma preocupação. Por outro lado, existe um contexto bem interessante, que eu acredito que Donald Trump vai gostar bastante, que é justamente estar lá em oposição ao que a China está se envolvendo do seu ponto de vista tecnológico. Então, se eu for pensar na regulação, eu vou pensar muito, realmente, eu vou ter que pensar muito em relação ao que se tem nos Estados Unidos, que é um dos pontos de liderança, liderança global, regulatória. E se a gente, pensando sobre o ponto de vista de que nós estamos se aproximando da eleição americana, eu acredito que o Facebook vai andar muito próximo do regulador, e isso vai ajudar o mercado, de certa forma, porque a gente vai estar conseguindo aí essa espécie de apoio, é a minha visão nesse sentido, mas é uma espécie de apoio para poder regulamentar muito melhor as transações cross-border. Eu acho que vai ser esse um ponto de vista que é interessante a gente abordar. Então, por outro lado, a gente tem aquela questão de dominação, que existe da centralização, o controle financeiro, que vai estar na mão de uma empresa. Não de uma empresa, porque não é bem o Facebook que está fazendo isso, mas se a gente for pensar que Mastercard entrou, Uber entrou, se eu não me engano, o ticket para a entrada era 10 milhões. O mercado pago entrou. Isso é bom, sob o ponto de vista de simplificação das transações internacionais, mas, sob o ponto de vista de concentração de poder, talvez a gente só está tirando do Estado e colocando para uma entidade pública, privada, perdão, privada. E isso a gente vai ter que entender os efeitos. Eu queria dar um contexto aqui, só para falar um pouquinho com o espectador, entender um pouquinho do movimento que está acontecendo. Você falou do Alipay, e a China sozinha, ela representa 50% do e-commerce do mundo. Sozinha. Isso é um monstro. É, se eu imaginar, de e-commerce, tudo que é comercializado na internet, por meios digitais, pagamento eletrônico, então é um monstro, é um fenômeno. E todo mundo está olhando para o que está acontecendo na China, para, de certa forma, agora a nova paleteria é fazer uma fintech, um banco digital. Então, no mundo inteiro está todo mundo querendo fazer o seu banco digital, open banking, está todo mundo conversando sobre isso. Então, a gente vê esse fenômeno se espalhando, mas, ao mesmo tempo, você vê diversos gigantes de tecnologia entrando nos mercados financeiros. A Apple, que lançou agora o Apple Card, recentemente. A Apple é a empresa que tem a maior quantidade de dólares em cash, em dinheiro vivo, cerca de 250 bilhões de dólares. Empresa mais valiosa do mundo. Está guardado ali no cofrinho, não é nem em ações, está guardado ali debaixo do colchão. Exatamente. Não precisa ser um banco, ela pode comprar quase que um país. É. Então, aí você vê fenômenos, porque o que assusta o banco não são as startups que estão começando aqui, que têm um poder de fogo limitado. O medo que está acontecendo agora é que você tem uma Apple entrando no mercado financeiro, você tem uma Amazon, que já estão há décadas em meios de pagamentos, etc., inclusive em seguros, a Amazon tem uma seguradora na Índia. E sem lucrar, porque a Amazon, o lucro dela é muito baixo. Pois é, a estratégia deles é inundar mercado e o Jeff Bezos vira e fala, a sua margem é a minha oportunidade. Então, a Amazon está no mercado financeiro de bancos e seguros, na China você tem a Zon Am, nos Estados Unidos a Apple com o Apple Card, agora o Facebook com o Sheetcoin, LibraCoin. E aí, eu acho que assim, do ponto de vista estrutural do negócio, aí eu vou deixar o Borges falar sobre isso, né? Tem uma série de questionamentos porque é uma empresa privada, mas ao mesmo tempo para nós que estamos trabalhando nessa nova economia de valor, economia do dinheiro, eu acho que é ótimo porque traz atenção, né? Você tem o JP Morgan, né? Fez o Coin dele, poxa. O JP Morgan meteu o pau no Bitcoin, falou que você não vale. De seis em seis meses ele foi mudando a opinião dele, né? Pois é. Então, quer dizer, ele tem o Coin dele, agora o Facebook tem, isso significa awareness para o mercado, mais de dois bilhões de pessoas, que agora, opa, o que é esse negócio de criptomoeda? E a primeira coisa que você procura no Google relacionada a criptomoeda, você aparece o Bitcoin. O preço do Bitcoin sobe e tudo sobe. Quem manda é o Bitcoin. Apesar dos maximalistas quererem só o Bitcoin, eu acho que ainda vai ter oportunidade para muitos outros coins, desde que o projeto seja interessante, né? Eu, há muitos anos, eu falo, às vezes as pessoas riem, que eu acredito que num futuro próximo, toda grande corporação do mundo vai ter a sua moeda. Uma grande corporação, seja de produtos de consumo, seja bancos, todas essas instituições, elas vão ter suas próprias moedas, justamente pelo poder de descentralização e acessar os seus parceiros de negócio e os seus clientes diretamente. Faz todo sentido, quando você imagina impacto econômico, uma Procter Gamble ou uma grande empresa de produtos de consumo, uma Kraft, por que ela não pode ter a moeda própria no qual ela paga fornecedor, ela recebe moedas pelo seu pagamento, ela consegue criar uma rede de pagamentos. Imagina quantos fornecedores e quantos clientes essas empresas não têm no mundo e o poder de uma rede como essa. O que, quando a gente fala de, o Ventura falou da questão estrutural, eu acho que ainda existem mais dúvidas do que respostas em relação ao Libra. Como diria São Satoshi, o grande problema das moedas institucionais, das moedas dos países, era o tamanho de governança e o tamanho de confiança que você tinha que ter nessas moedas para que elas pudessem funcionar. Você tinha que ter uma instituição central, um dono dessa moeda, que teoricamente é o povo, mas não é um povo, é um governo, ele está à disposição, está à mercê de uma vontade de um governo específico. Você tinha que ter um controle próprio. Qual vai ser a governança do Libra? Qual vai ser a estrutura? Qual vai ser o impacto econômico? Qual vai ser o impacto político de uma moeda como essa? É minerada, é prova de trabalho, é prova proof of stake, é prova de credência. Quem faz a política econômica, quem faz a política monetária dessa empresa? Se a gente imaginar que o Facebook hoje é uma companhia que tem 2,7 bilhões de usuários, 10% disso usando o Libra significa mais que a população brasileira utilizando. Então você tem que entender esse impacto. Por outro lado, eu gostaria de dar um fato para vocês. Nessa semana do lançamento do Libra, eu tive 27 mensagens de pessoas no WhatsApp, de grupos e pessoas que eu participo, que não tem nada a ver com o mundo de cripto, perguntando, e aí Borges, e aí Rodrigão, ouvi isso aí, Facebook vai ter a moeda deles. E aí isso para mim já foi um impacto. E você virou o herói da galera, porque você sabe como funciona a Bitcoin já há tempo. A gente tenta, é tão novo que a gente tem que aprender todo dia. Vou falar um primo meu do interior de Minas Gerais, e aí Rodrigão, o Facebook, o que você tem a ver com isso? Que indicação que você dá de investimento. Demorou tempo para responder todas, eu confesso que eu mandei mais ou menos a mesma resposta que eu precisava entender o fenômeno. Se tudo muda em todo dia no mundo cripto com o Bitcoin que já é algo estabelecido, imagina com uma coisa nova como essa. Eu acho que existem vários desafios. Eu pessoalmente acho complicado você ter, baseado no conceito de descentralização de poder e de decisão das criptos, você ter um grupo de empresas gigantescas que controlam algo tão poderoso. Para mim, eu vejo isso de primeira mão como uma coisa temerária. Você tem que entender. Se for apresentar durante o passar dos tempos uma regra de governança ou algo que consiga proteger o usuário, proteger a rede, proteger os países, vamos dizer assim, da atuação de uma empresa como essa, talvez eu fique um pouco mais tranquilo. Nesse momento eu vejo com algumas ressalvas e de novo, São Satoshi queria tirar o man in the middle. Os caras estão colocando 30, 40 man in the middle de uma moeda. Eu acho isso de cara temerário. A gente tem que tomar cuidado com o que isso pode provocar aí. Eu já falei em várias palestras minhas sobre a tokenização. Em 1999, quando começou, que eu chamo da webinization, que é quando as pessoas falavam, mas eu vou ter um site de internet para quê? E ocorreu já a webinization de pessoas, negócios, serviços e empresas. Hoje, se você não tem o seu próprio website, se uma empresa não tem o meu website, você está fora do mercado. Em 1999, 10 anos depois, nós tivemos o weaponization, que é a criação de aplicativos para empresas, negócios, serviços e pessoas. Teve um youtuber aí que saiu do YouTube para montar o seu próprio aplicativo, porque ele ganhava muito mais. E exatamente 10 anos depois, em 2019, nós temos a tokenization, que é a tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas. O que impede os Rodrigos de ter o Rodrigo Coin? Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Já tem três. Vamos montar. E tem mais uns três, quatro em cripto que já dá para montar um grupo. E o próprio brasileiro, ele já está acostumado com a tokenização, mas ele não sabe, porque o brasileiro, ele adora. Mas nós chamamos de um nome, um cuponzinho de desconto. Que é o cupom, é a fichinha, é o bilhete, é o ticket. Moeda comunitária. Moeda comunitária. É o ticket da festa junina, é o vale transporte, o vale refeição. Você vai na roda gigante, você tem que ir lá no caixa, você compra o ticket, mas é que não é o token. Você compra o token de utilidade para uma relação específica. Então, nós já somos especialistas nisso. Qual que é a vantagem de já ter essa mentalidade de entender isso? E também, do brasileiro já saber, já ter passado por cruzeiro cruzado, cruzeiro novo, cruzeiro real, por essa revolução da tokenização dos criptoativos digitais que já está aqui, já chegou, porque ninguém para o Bitcoin. Bom, eu vou colocar isso aqui como loyalty points, programa de milhagem. também é uma outra forma de token. Enquanto, ou, por exemplo, como o Elon Musk com a Tesla, falou assim, olha, você quer comprar um Tesla? Paga hoje aqui para mim e eu vou te entregar esse produto daqui a alguns anos na frente porque eu vou desenvolver. Então, fazendo uma correlação aqui que eu quero dizer, de um lado, você tem a possibilidade de financiar novos projetos através dessa tokenização, como exemplo da Tesla que eu usei aqui, com a venda futura de um produto. E, por outro lado, você tem uma economia que, desde a crise de 2008, do subprime, o Big Short, o filme, que foi causado por uma seguradora, AIG, no Credit Swap. E um crédito fácil, né? Pois é, um crédito ruim, com risco de crédito ruim, que foi trocado por um título com risco de crédito bom de uma seguradora, AIG, que fez esse crash todo acontecer. O que aconteceu a partir dali, e por isso eu estou falando desse assunto, é, os bancos centrais do mundo aumentaram o volume de moeda em circulação quatro vezes. quadruplicaram o volume de moeda em circulação. Quantitative Ease, conhecido como afrouxamento monetário. Afrouxamento monetário, quantitativo. Isso, e a partir disso, isso deveria ter gerado inflação, mas como a economia estava muito depreciada, gerou excesso de liquidez e fez com que esse período de crise não se alugasse por tanto tempo. Mas hoje, o reflexo disso é, a gente tem excesso de liquidez, a gente tem taxas de juros negativas no mundo inteiro. Forçando as pessoas a gastar o dinheiro e não aguardar ou planejar para um futuro. E pela primeira vez na história, você tem a oportunidade de uma pessoa física em qualquer lugar do mundo investir na economia da internet de valor, da internet do dinheiro através das empresas que futuramente vão ser o futuro Google, o futuro Facebook, aqui, através de tokens. Então, antes isso estava limitado só a um venture capital fazer esse investimento. Hoje, qualquer pessoa física em qualquer lugar do mundo pode fazer isso através de criptomoedas. E pode ter o seu próprio token da sua empresinha de token. E é fácil, hoje demora um contrato inteligente no Ethereum com o token RC20 e é feito em questões de horas. Exatamente. Você pode ter uma quantia limitada. Então, acho que o nosso cupom da Festa Julina aqui, o token, vai para... Quentão Coin. Quentão Coin. O Quentão Coin. Juru pinga coin. Então, ou startupeiro suíça coin. Boa, boa. Então, vai possibilitar que a gente possa alavancar negócios e dar retorno para cada um dos investidores, pessoas físicas que antes não tinham acesso a esse tipo de investimento e agora podem ter. Eu acho que o que é um problema, eu tenho uma visão um pouco mais otimista dessa questão da liquidez. Eu acho que, apesar de isso ter alguns reflexos na economia mundial, isso causou alguns fenômenos, você ter, eu vejo como uma oportunidade, você ter tanto dinheiro disponível sendo rentabilizado tão pouco, abre oportunidade para novos negócios. Ao mesmo tempo que essa liquidez nunca existiu na história da humanidade econômica, nunca existiu tanto dinheiro disponível para novos negócios. Que prova que o dinheiro é um pedacinho de papel. Exatamente. Que o governo controla e manipula e imprime quantos... Porque se eu imprimo dinheiro, eu vou preso. Se eu tenho uma empresa e eu imprimo dinheiro, eu vou preso. Mas por que somente o governo tem a capacidade de imprimir dinheiro? E nessa onde eu falo que o Facebook não ainda sou fã do LibraCoin, porém, está trazendo a pergunta para as pessoas. Espera aí, a gente pode usar uma moeda, dinheiro de uma empresa? Interessante. A internet do dinheiro. Nós tivemos a internet das pessoas, aí todo mundo falou da internet das coisas que não aconteceu, que era um fenômeno que ia acontecer amanhã e não aconteceu até agora. Está acontecendo. E está acontecendo a internet do dinheiro que está sendo mais rápida do que a internet das coisas. e uma coisa vai suportar a outra. Porque você imagina um mundo no qual a transferência de valor ocorre entre as pessoas, através de uma instituição, seja o Bitcoin, seja o Dash, seja qualquer outro mercado, mas ela ocorre entre as máquinas. Qual vai ser o token, a moeda, a referência de valor dessa troca? Qual vai prevalecer? Qual vai ser a mais fácil? Qual vai ser a tecnologicamente mais avançada para promover essa união do relacionamento comercial e de troca de valor entre máquinas, pessoas e instituições? Muito louco isso, né? Eu não tenho medo das criptomoedas, porém, cada vez que eu vejo um vídeo no Twitter novo da Boston Dynamics com aqueles robôs que eles têm, cara, aqueles robôs são de dar medo. Esse cara vai me cobrar em casa, né? Esse cara vai me cobrar em casa. Esse cachorro vai me em latir da coisa quando eu der caso, né? Vamos lá, pessoal. Tinha que mudar as cadeiras aqui que já estava a sombra, a sol, está todo mundo fritando, mas hoje, qual que é a dificuldade que o governo tem e as regras, as leis têm de acompanhar e nesse caso do Facebook, da Libra, aonde o G7 convocou uma reunião de emergência. Isso daí, isso acontece em períodos de guerra, por exemplo. O que eu vejo é a necessidade do próprio Estado compreender o que significa a ideia de privatização do controle monetário. Então, eu não sei se posso explicar exatamente nesse sentido, mas o que eu posso dizer é o seguinte, muitas vezes o próprio modelo de negócio, a própria empresa vai ter a sua própria moeda para governar, se autogovernar e permitir que se evolua sob o ponto de vista de network effect. Então, o que eu vejo com isso? Que é a própria ideia de tokenização de ativos, a própria ideia de você ter uma moeda que circula dentro de um ecossistema. Então, quando você compreende essa ideia, o Facebook, ele vem para melhorar e para evoluir sobre o ponto de vista de compreensão de como funcionaria uma moeda privada dentro de um ecossistema amplo, que não é somente brasileiro, que não é somente um país específico, mas ele é mundial. As fronteiras acabaram. 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 As fronteiras acabaram há muito tempo. Na verdade, nunca existiram. Isso eram demarcações imaginárias por questões de controles de principados e monarquias que a gente herdou isso ao longo do tempo. Sim. Então, o próximo passo do Estado, ele é, sob o ponto de vista de regulamentação, é entender como vai se harmonizar isso. A ideia de controle de fluxo de moeda, isso vai ser amplamente discutido pelos países, porque é importante para se saber quais são os... o quanto se tem aqui de moeda no Brasil, o quanto se tem fora. Saber controle monetário isso é importante também, tanto por isso que a gente tem aí crimes de evasão de divisa, tem a necessidade de comunicação do Banco Central de transações internacionais, tem a necessidade de comunicar o Banco Central se você tem alguma moeda no exterior acima de um determinado valor. Então, isso vai modificar, isso tem que ser compreendido e tem que se olhar o mundo como se olhava o mundo em 90 e 94, por aí, em que a internet começou a conectar as comunicações, as telecomunicações, elas começaram a se transformar a partir daquele momento, tanto que nós tivemos depois o Skype, como uma evolução da tecnologia, tecnologia, telecomunicações, obrigado, uma evolução das tecnologias, tele, ei, meu Deus, telecomunicações, é que é que é isso? Telecomunicações, é inglês, alemão, francês, toma salada só que a gente sai para conversar com o pessoal dos eventos. Então, olhando para esse ponto de vista, o que o Facebook fez? Ele olhou o quanto os consumidores, porque a gente está no movimento, na verdade, de tirar o foco no produto e focar no consumidor, esse é o movimento atual dos modelos de negócio, o quanto os serviços bancários não agradam, o quanto as telecomunicações não agradam e quanto o regulador não se atualiza, não atualiza a sua regulamentação, ao contrário da burocratização, ele, na verdade, não cria nenhuma burocratização, vou chamar de positiva, que é aquela que você sabe o que você tem que fazer, porque o burocrático ele serve para que as pessoas compreendam o que tem que ser cumprido para estarem dentro da lei, então, o Facebook, ele pega esse contexto e humaniza, assim como o Uber fez a ideia de humanização dos transportes, melhorar o fluxo de pessoas, ele quer melhorar, na verdade, o fluxo financeiro, isso é o contexto e o que o Uber, perdão, e o que o Facebook tenta trazer, essa é a abordagem dele sobre o ponto de vista de humanização do sistema financeiro, não sei se isso vai acontecer realmente, não sei se a centralização é ideal para esse ponto de vista, mas eu não tenho dúvida que quem vai ganhar sempre vai ser o consumidor, se ele compreender que ele vai ter o direito de proteger os seus dados, se não conseguir proteger os dados, aí eu acho que a gente está em um outro patamar de risco. Eu só queria citar uma outra coisa importante quando a gente fala de tokenização de ativos e de você conseguir esse tão sonhado transferência de valor de pessoa a pessoa, é uma revolução que na minha dúvida, eu não tenho dúvida de que vai acontecer, que é a possibilidade da distribuição e da democratização das oportunidades. Hoje a tecnologia blockchain, ela permite que um investidor, tecnicamente falando, tem outros aspectos a serem tocados, mas ela permite que um investidor da Tailândia compre um pedaço de um andar na Avenida Paulista no Brasil. Isso é totalmente factível em termos tecnológicos. E muito rápido, em questões de horas, sem ter a necessidade de várias instituições no meio. Sem ter o famoso carimbo grande da repartição pública ali. Uma bolsa, um market maker, um banco, uma forma de pagamento, uma rede SWIFT onde você precisa enviar esse dinheiro. A democratização foi que você, talvez você não tire todos esses agentes, mas você diminua de cinco, seis, sete para um. Para um, que é a oportunidade, e vice-versa, dá a oportunidade de um investidor brasileiro se conectar a um projeto na Suíça, no Cambódia ou nos Emirados Árabes e falar, eu gostei desse projeto porque eu acho interessante economicamente ou porque ele tem um impacto social interessante e eu quero investir nele. Então, isso é uma revolução em si. É uma revolução muito, nunca na história da humanidade houve essa possibilidade. essa possibilidade da democratização das oportunidades de investimento. É uma época maravilhosa para a gente estar vivo e vivenciar, presenciar e contribuir para isso. E vai ser mais legal para os nossos filhos aí. Muito mais legal. Pessoal, deixe seus comentários aqui, perguntas e dúvidas em relação a essa tokenização de empresas, negócios, serviços e pessoas que já está acontecendo, que é a maior revolução que nós, seres humanos da nossa geração, estamos passando nos últimos, digamos, sempre há mais anos. Hoje comigo estivemos aqui presente nesse cenário maravilhoso em Zug, na Suíça, o Rodrigo Ventura, ele que é o fundador da 88i, empresa de seguros envolvendo criptomoedas, o advogado Evandro Camilo da C2 Law, que eu vou deixar também o link da descrição de todos os projetos aqui, e o Rodrigo Borges, um dos fundadores da Spins, que é a plataforma que conecta investidores com traders aqui fundada na Estônia e na Suíça também. Eu sou o Rodrigo Digital, muito obrigado, até a próxima. Tchau!